Em primeiro lugar, é importante destacar essa inovação que a Fundação vem desenvolvendo na questão de nos oferecer possibilidade de avançar na tecnologia e principalmente no contato com a base do partido. Porque esse equipamento faz com que as pessoas que até então não conseguiriam ir até a capital ou até a sala da Fundação que nós vamos inaugurar na sequência possam começar a entender o que realmente a Fundação faz. Isso vai facilitar a nossa capacidade de cursos, de formação de quadros e ao mesmo tempo de discussão sobre os grandes instrumentos e elementos da conjuntura política e social no nosso país. É algo fundamental que a gente espera que isso tenha um retorno rápido no fortalecimento do PSB.